Torne-se você o senhor das edições. Aprenda com Lucas Andrélico a fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro. Primeiro link da descrição. O caminho para o sucesso não é um caminho. É uma arena. Hoje a nossa missão de ter sucesso começa. É hora de perceber a verdade. As chances não são contra você. Você está contra você. Você sabe que tem algo que você quer fazer nessa vida, mas está com medo. Você está com medo porque as chances não estão ao seu favor. Você está com medo porque seu sonho foi rotulado como um em um milhão de chances de ser realizado. Você está com medo porque você nunca superou as chances antes. Se você colocar apenas metade do esforço, você terá que se contentar com metade das recompensas. Se você só trabalha quando tem vontade, nunca viverá a vida e alcançará os resultados que realmente merece. Se você quer melhor do que a média, você tem que trabalhar mais do que a média. Se você quer mais do que ótimo, seu esforço deve ser maior que ótimo. Como você define sucesso? É simples. Você deu tudo de si. Não minta para si mesmo. Os vencedores da vida vencem porque deixam tudo na mesa. Eles dizem a si mesmos a verdade. Cada dia deve ser um compromisso para melhorar, para ser melhor, para ser mais forte. Sem desculpas. Ouviu? Sem desculpas. Mas eu vou te dizer como. Encontre algo que importa para você mais do que suas desculpas. Eu garanto que se houver algo importante, realmente importante na linha, você não vai se segurar. Você não estará assistindo programas de TV estúpidos. Você não estará perdendo tempo com a mídia social. Você não estará perdendo tempo com as coisas estúpidas. Mas se você se importasse o suficiente, não procrastinaria. Se for importante para o seu futuro, sugiro que você encontre uma razão e ache rápido. Por que você deve fazer isso? Para quem você deve fazer isso? Não defenda a mediocridade, cara. Não se contente com a média. A partir de agora, faça um pacto consigo mesmo. Comprometa-se a se concentrar em sua jornada pessoal, em seu crescimento e em suas ambições. Deixe de lado a necessidade de validação externa e abrace a certeza de que você é suficiente por si só. Vamos! Não espere que os outros tomem a iniciativa, pois a chave para o sucesso está em suas próprias mãos. Nos próximos seis meses, dê o seu melhor para desenvolver suas habilidades e aprimorar seus conhecimentos. Nos próximos seis meses, estabeleça metas claras e alcançáveis, dividindo-as em etapas menores. Nos próximos seis meses, crie um plano de ação e seja disciplinado em sua execução. Lembre-se de que cada pequeno passo em direção ao seu objetivo é um progresso significativo. Enfrente seus medos de frente e esteja disposto a correr riscos calculados. Não se prenda ao que os outros podem pensar ou dizer sobre você. Seja fiel aos seus valores e siga sua intuição. Acredite em si mesmo, mesmo quando surgirem obstáculos pelo caminho. Lembre-se de que a jornada para o sucesso não é linear, mas é repleta de desafios que o ajudarão a crescer nos próximos seis meses. Não espere a perfeição para começar a agir. Haja com coragem, mesmo que você se sinta um pouco desconfortável. Lembre-se de que é por meio das experiências e dos erros que você aprenderá a se fortalecer. Permita-se crescer e evoluir ao longo do progresso. No entanto, não se esqueça de cuidar de si mesmo ao longo dessa jornada. Respeite seu corpo, sua mente e suas emoções. Reserve tempo para descansar. Recarregar as energias. E desfrutar dos pequenos prazeres da vida. Cuide de suas necessidades físicas e emocionais. Pois isso irá mantê-lo em equilíbrio e fortalecer sua resiliência. Lembre-se sempre de que você é a pessoa mais importante em sua vida. Acredite em seu potencial e em sua capacidade de realizar grandes coisas. Foque em si mesmo e em suas metas. Sem se distrair com as expectativas dos outros. Seja imparável em sua busca pela realização pessoal e profissional. Nos próximos seis meses, crie uma versão de si mesmo que seja inabalável, determinada e inspiradora. Esteja disposto a fazer o que for necessário para alcançar seus objetivos. Não é hora de abandonar o navio, guerreiro. Eu estou dizendo a você, o mundo não é um grande e lindo arco-íris. Mas você pode correr para alcançar o pote de ouro. Você pode levantar agora e começar a fazer alguma coisa. Você pode deixar essa ideia equivocada de que a vida está aí e que você só vai passar por ela. Ao invés de agarrá-la, modificá-la, deixar sua marca nela. Sim, você pode. É hora de começar a olhar a vida diferente. Diferente de onde você está. Eu estou dizendo a vocês, hoje é hora de levantar essa bunda do sofá e começar a trabalhar em direção aos seus sonhos. Vamos! O mundo já começou há muito tempo e você está atrasado. Quantos anos você está? A contagem não para. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos! O tempo está correndo e o que você está fazendo? Vamos! Não deixe esse sinal ficar no vermelho. Não é hora de parar. Vamos! Seus filhos estão crescendo. Seus pais estão ficando velhos. Você está ficando velho. Já chegou nos 30, 40, 50 anos. E o que você fez? Diga para si mesmo. O que você fez? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você sabe o que é impossível? É impossível um ser humano colocar um gigante Boeing no céu e ele planear como uma ave. Mas esse impossível o ser humano foi lá e fez. Impossível era colocar um satélite gigantesco em nossa órbita. E mais uma vez, esse impossível o ser humano foi lá e fez. Impossível era correr 100 metros em 9 segundos. E mais uma vez o ser humano foi lá e correu 100 metros em 9 segundos. Impossível era ir à lua, colocar uma sonda em Marte, jogar um carro no espaço, criar uma lâmpada. Impossível era criar um dispositivo que você está assistindo, a TV que você vê, essas imagens foda que você está vendo agora. Era impossível criar um monte de coisas, mas essas coisas foram criadas. Não existe impossível para quem quer sonhar com a possibilidade de tornar real. Impossível é apenas uma palavra grande e que não serve para merda nenhuma. Impossível é apenas uma palavra grande e que não serve para merda nenhuma. Impossível é apenas uma palavra grande e que não serve para merda nenhuma. Vejo muitos comentários de pessoas dizendo e tirando um monte de conclusões sem ao menos entender o contexto. Não culpo a sociedade e o mundo. Não culpo a mim e a ninguém. Muitas pessoas costumam dizer que a motivação não dura sempre. Bem, nem o efeito do banho. Por isso, recomenda-se diariamente. E a busca pela satisfação em todas as áreas da vida, familiar, social, financeira, não pela questão da perfeição, mas apenas pela paz e qualidade de vida. Esse é o grande objetivo de nossa luta diária. Já disse várias vezes, você errou ontem, você errou hoje e vai errar amanhã. E pode ter certeza que ainda poderá errar de novo. Mas quem disse que não vai vencer? Quem foi a pessoa que disse que por causa desses erros você não poderá acertar? Porque a vida é assim. Um dia se perde e no outro se ganha. Simplesmente para lembrar, é preciso aprender de novo. Muitas vezes perdemos oportunidades por não acreditarmos que podemos ir mais longe. Como quando as coisas não saem de acordo com o esperado. Ou quando o seu tempo foge entre suas mãos e nada dá certo. E agora? O que fazer? Não deixe que o medo de errar detenha você e o faça parar no tempo. Mas seja corajoso. Acredite no seu potencial. Vamos viver, caramba! O mundo não para para você. Então siga a sua vida. Se cair, levante. Não deixe se abalar por fraqueza. Seja forte. Se precisar chorar, chore! Mas lembre-se que você tem a opção de um sorriso. Não deixe que chegue a noite e você chore. Mas sim que ela chegue e você sorria por ter conseguido enfrentar a vida. Por ter sido forte. Porque acima de tudo e de todos existe um Deus que nos compreende. Nunca nos desampara. Eu sei o quão difícil esperar a nossa vez. É como se estivéssemos numa estação vendo todos a nossa volta embarcando um por um. Mas a condução que esperamos nunca chega. Nos sentimos sós. Chegamos a desconfiar que é tarde e perdemos a nossa oportunidade. Tenha fé, meu amigo. Se parar para pensar, todos os dias são iguais. Todos têm a mesma quantidade de horas, minutos, segundos. O que muda são os momentos. A vida é composta por momentos. Sejam bons ou ruins. Não existem dias melhores ou dias piores. Isso cabe a cada um decidir. O que é bom ou ruim. Quer uma dica? Escolha fazer o bem. O que você ganha com isso? Não cabe a mim falar, pois a última palavra vem com ele. Mas olha, nada se constrói sozinho. E temos que possuir um alicerce forte para suportar todos os ventos fortes que sopraram contra nós. Para nos fazer cair. O que é que você quer da vida? O que é que você quer do futuro? O que você quiser, já sabe. Tem que ser conquistado. O prêmio é para vencedores. E vencedores são os que disputam. São os que buscam com garra. São os que participam. E participam para vencer. Mas tem que ser sem perder o sentido da disputa. Sem perder o sentido da vida. Do contrário, não terá vencido. Então, tome cuidado. Não seja derrotado por uma vitória. O que estou tentando lhe dizer é que não pode perder a vida em troca do prêmio. Não pode deixar de viver para viver só depois da vitória. Você tem que ser feliz com o resultado da sua vida atual. Com o resultado da sua disputa. Não importa qual seja. Toda disputa gera dificuldades. A disputa pela vida também. Lamentar as dificuldades não resolve. É preciso vencê-las. E para vencê-las, é preciso ser feliz. Sim, só a felicidade é capaz de dar alívio. Só a felicidade é capaz de levar a vitória. O erro é querer vencer para ser feliz. É preciso ser feliz para vencer. Agora, eu vou lhe ensinar um segredo. O segredo da autossuficiência. Vem cá, você sabe o que é isso? E por que é um segredo? É a capacidade de se bastar a si mesmo. A capacidade de estar bem em qualquer circunstância. A capacidade de sorrir quando tudo vai bem. E quando tudo vai mal, sorrir também. É um segredo, porque poucos a conhecem. O autossuficiente não tem um vazio dentro de si. Ele está cheio. Ele quer mais, sim, porque sabe que vai precisar. Mas está feliz com o que tem agora. Não reclama da pessoa que tem ao lado. Ele louva as qualidades dela. Não reclama daquilo que quer e não tem. Ele agradece aquilo que tem. E parte para a conquista daquilo que quer e não tem. E parte feliz, porque sabe que vai conseguir. Porque sabe que pode. Porque é autossuficiente. 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 Olha bem. Se você não adquirir essa capacidade, jamais estará contente. Jamais será feliz. Isso porque não há fim das conquistas. E nem pode haver se não se perderia o sentido de lutar. Nenhuma vitória será a última. Nenhuma conquista será a final. Entenda que nenhuma posição ou riqueza trará felicidade. É a felicidade que trará posição e riqueza. Aprenda o segredo da autossuficiência. Seja feliz com o que tem. E conquiste o que quer. Rico não é o que muito possui. É o que nada carece. Seja autossuficiente. Acredite em você mesmo. Pois é só você que pode se auto julgar. Ouse, arrisque e nunca se arrependa. Quanto o resto, bom. Ninguém nunca precisou de restos para ser feliz. Poucas coisas são mais magníficas do que um lindo pôr do sol. É pena que dura apenas uns poucos minutos. Por mais bonito que seja, passa depressa. E lá vem as sombras da noite, a tudo escurecendo. Não é diferente com as coisas da vida. Por mais belas e prazerosas que sejam, passam depressa. E assim como as noites são bem mais longas do que o colorido do arrebó, as dificuldades são maiores do que os prazeres. É por isso que você se sente mal às vezes. É por isso que você deixa cair seu astral. É por isso que você anda se arrastando, sentindo o peso de tudo. Mas o caso é que não aprendeu ainda a aprender com as boas lições da natureza. Não aprendeu ainda a ver a razão das coisas que acontecem ao seu redor. Acorde para a vida. Preste atenção. Aprenda com as coisas simples o segredo do que é complicado. É aí que está o segredo do bem viver. O segredo da cabeça erguida. O segredo do sucesso. É verdade que há mais dificuldades do que prazeres. Mas esse é o desafio que faz de você o herói. Desafio que faz de você o vencedor. Toda pessoa que vence passa por isso. Esse vencedor e esse herói que você tanto admira, tanto passa por isso. Também passa por isso. A diferença é que esse vencedor não desistiu. Esse vencedor não desiste. Ele não lamenta que o pôr do sol passou tão depressa. Ele não lamenta que vem agora uma longa noite escura. Ele aproveita a noite para descansar. Para recobrar energias. Ele sabe que terá outro dia. E que terá que vencer outra vez. Ele nem vê a escuridão da noite. Ele nem sente o peso das trevas. Por que você não aprende com os vencedores? Por que você também não se torna um vencedor? Na verdade, você é um vencedor. Está vencendo até hoje. Já passou por tantas dificuldades, por tantos problemas. E está seguindo. Está vencendo. Não lamente a chegada das trevas. Aprenda a tirar delas o devido proveito. Altos e baixos. Alegrias e tristezas. Dias e noites. Isso é a vida. Mas é isso que faz a vida acontecer. Assim como na vida, a beleza do cor do sol cede lugar à escuridão. E é isso que ensina a lição. Há sempre uma noite escura para cada amanhecer. O sol voltará depois da noite. Assim como as boas coisas da vida. Mas você terá de viver e conquistá-las. Você já imaginou ganhar dinheiro criando e editando vídeos incríveis para a internet? E se eu te dissesse que você está apenas dois vídeos de distância de ter a vida que você sempre sonhou? Sim, é verdade. Como produtor de vídeos, você pode criar vídeos para empresas ou até mesmo para seu próprio canal do YouTube. E acredite, você pode ter uma carreira emocionante que paga bem fazendo um trabalho que você ama. Se você quer saber mais, hoje eu vou falar como você pode se transformar no Senhor das Edições. Esse é um curso especial criado pelo Lucas Andrelli, que vai te ensinar o passo a passo para você também criar vídeos de sucesso. Lucas é sócio do canal Nando Pinheiro, com mais de 2 milhões de assinantes. Já criou mais de 2 mil vídeos e atendeu clientes como Roberto Justus, Allianz Park, Mate Leão e muitos outros. E hoje você também pode ter acesso ao mesmo conhecimento para criar um canal para você trabalhar em uma empresa ou viver sua vida como freelancer. E você pode conquistar uma renda muito boa e confortável fazendo isso. Primeiro quero te falar das possibilidades que você pode ter para a sua vida. Sei que você está aqui porque se interessa por edições de vídeo. Cada vez mais pessoas e empresas estão investindo em vídeos para redes sociais e um freelancer pode tranquilamente cobrar de 200 reais até mil reais por trabalho realizado. Muitas vezes até mais do que isso. Agora veja o meu canal. O canal Nando Pinheiro. E hoje esse conhecimento está sendo compartilhado porque o mercado é muito grande. Mas tenho certeza de uma coisa. Você sendo parte do nosso grupo seleto do Senhor das Edições, seu trabalho com certeza será diferenciado de qualquer outro que seu cliente ver. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link que está aqui nessa página. Completar seus dados normais de acesso e investimento. E você já poderá começar seus estudos. Então vamos lá. O que é o curso Senhor das Edições? É um curso para você aprender a criar e editar vídeos com a mesma qualidade profissional no canal Nando Pinheiro. Você pode criar seus próprios vídeos, criar seu próprio canal ou até mesmo vender seu serviço para outras empresas. Conceitos básicos. Pré-produção, legenda e locução. Montagem das imagens. Sound designer. Múltiplas trilhas. Criação de máscara no Final Cut. Prova final. Coringa. E você também terá os bônus. Pacote de 20 textos motivacionais Esses são alguns dos vídeos mais requisitados hoje para serem feitos Pacote de imagens e trilhas Mais de 500 vídeos, foteges e mais de 100 trilhas e efeitos sonoros Templates para Final Cut X, Premiere e Vegas Agora vamos lá O valor normal do curso é de R$ 697 Mas para você que está aqui agora, exclusivamente, você receberá um desconto Esta oferta é por tempo limitado E lembre da minha promessa Se você editar apenas dois vídeos para outras pessoas, atuando como freelancer, você recupera seu investimento Ah, e mais uma coisa Se você entrar agora no curso, você também terá como bônus especial 12 áudios narrados na voz do Nando Pinheiro Para você editar, treinar e usar nos seus próprios vídeos Aproveite agora essa oportunidade especial Comece agora uma nova carreira promissora Que só vai continuar crescendo nos próximos anos Lucas Andréle, o senhor das edições Espera por você Vem lá no canal Eu vou te ajudar O que você tem que fazer Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar